WP Dicas tá na área com mais um vídeo pra vocês, no vídeo de hoje sobre eFootball 22 Vou trazer pra vocês aí a melhor configuração de câmera para o seu eFootball, beleza? Lembrando galera, vou deixar no iCard aí você como vai configurar o seu controle Pra ele ficar bem top, bem padrão, pra você tá tirando algumas coisas aí que você não gostou do jogo E você vai ficar fera no eFootball 22, beleza? Também vou deixar, tá deixando no iCard aí pra vocês uma análise minha sobre o jogo Confesso que o jogo não tirou nota 10, mas é isso daí, é com os erros que a Konami vai aprendendo aos poucos, beleza? Antes de mais nada, deixa o like e compartilha, se inscrevam, deixa nos comentários aí o que você achou do vídeo Pode tá deixando críticas e algumas dicas aí que a gente pode tá trazendo pra vocês, beleza? Tem vídeo também no iCard, você configurando o seu controle de FIFA pra deixar igual o Pays Vamos lá então galera, o jogo vai começar, a bola vai rolar Aqui está na câmera oficial do jogo, você vai apertar o botão Options Apertou o botão Options, Quadrado, Configurações, temos aqui essas quatro opções Aqui ó, vamos em câmera, temos aí a câmera duelo, que é a câmera nova do eFootball E a gente vai vir aqui ó, personalizar, já tá configurado aqui Ela tava com essas configurações, tem esse ângulo aqui galera Esse ângulo que é o X da questão, eu deixo no zero porque Deixa eu voltar aqui rapidinho, vou mostrar pra vocês Vou tocar a bola lá no goleiro ó, olha só, toquei no goleiro Vou mostrar pra vocês aqui agora, como que ela está A câmera ó, você, esse ângulo aqui, eu deixo no zero porque No 10 ou menos, ela vai ficar com esses ângulos aqui ó Você vai abrir mais pro jogo e vai ver mais a torcida atrás do gol do goleiro Eu deixo no zero porque fica muito ruim você tá jogando com o jogo E na hora a câmera fica virando Não gosto muito, por isso também que eu tirei desse duelo Não me habituei muito bem com ela Este zoom aqui já tá no nível máximo aqui Que eu aconselho pra vocês tá jogando A altura, o ideal aqui pra você tá jogando é esse número 2 Porque a outra altura aqui vai ficar um pouco acima Vai tirar um pouco daquela, daquele, pra você ver aquele gráfico do jogo Pra você não conseguir apreciar muito Então, desse jeito aqui, você vai ter uma visão melhor Pra você tá acompanhando a sua gameplay E eu confesso que essa câmera aqui Ela é muito boa pra você tá acompanhando seus jogadores Olha só, você consegue ver Não 100%, mas dá pra você ter uma qualidade de gráfico melhor Pra você ver os seus jogadores Isso aqui é uma câmera muito longe Você não aprecia muito nada O único ponto negativo aqui, galera Nesse caso aqui, ó Aqui em cima você não consegue ver o seu lateral direito Porém, quando você tá aqui embaixo Você já consegue ter a visão do seu campo todo lá de cima Então, a câmera tem algumas vantagens e desvantagens Porém, a desvantagem dela não chega a ser isso tudo Outras configurações aqui, galera Você vai apertar novamente o Options Depois Quadrado, que é configurações Tela de partida Aparência do radar Vou deixar translúcido Caixa de nome de jogador Você pode tá deixando ligado Eu desliguei, mas você pode tá deixando ligado O restante aqui Geralmente você não vai mexer Exibição do cursor Deixei desligado Ó, medidor de resistência Que é uma coisa aí Se eu não me engano, ela vem desligada Eu deixei ligado É o medidor pra você ver se o jogador tá cansado ou não Beleza? Apertamos bolinha O que a gente vai fazer? Áudio Temos aqui, ó Personalizar Esse narração Eu só tirei pra poder tá gravando o vídeo aí pra vocês Outra coisa aqui, galera Que você só vai modificar Vai ser o som do campo Eu deixo no 10 O restante fica no 7 Este aqui O som no 10 Você consegue ver aí o som do toque de bola melhor Você consegue ver Ouvir o barulho da bola batendo a trave melhor E pra finalizar Vamos aqui no velocidade do jogo O zero É a configuração aí Original Oficial Jogando online Eu já acostumei Desde o PES 17 Se eu não me engano Jogar nessa velocidade Tanto offline Tanto online Porém, se você quer aumentar a velocidade Você vem no mais dois Não acho muito viável Mudar a velocidade Pra quem é acostumado a jogar online Mas offline É recomendado aí Você tá aumentando Voltando aqui O jogo, galera A configuração fica desse jeito aí Como vocês podem ver O medidor de resistência Lá em cima do jogador E temos também A configuração do Do controle Pra você tá botando O nome do seu jogador Aqui Eu já ensinei pra vocês aí Como você vai configurar O seu controle No caso aqui A configuração detalhada Você vai vir aqui Pra botar o nome do seu jogador Deixa eu ver aqui Alterar cursor Aqui, ó Indicador de próximo jogador Não, não é esse Tipo de cursor É esse aqui, ó O tipo de cursor Você pode estar botando O nome do seu jogador O número do controle Ou o seu nome de usuário Eu prefiro o nome de jogador Até porque Eu, aqui, ó Como vocês viram Já tá o nome do Manuel Móia ali Aí agora com o nome Tá finalizado Acabamos o processo Não tem segredo Até porque ninguém fica lendo Aquela caixa ali Debaixo ali, né Até você ler Você já Já perdeu a bola ali Então, galera É isso daí Gostaram do vídeo? Deixa o like Que é muito importante Pra ajudar a gente, né Fortalecer O WP Dicas Beleza? Tamo junto Até a próxima Tchau E Fui Tchau 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 Tchau